Ali o calor era imenso, no corredor daquele, quando aparece uma mulher no patamar assim e começa a xingar a gente, dizendo que ia chamar a polícia e eu saio desesperado. Então, o amor, seja no país frio ou quente, é sempre difícil. Nessa época, a gente fez alguns trabalhos, trabalho voluntário. Os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã e tinha um número muito grande de vietnamita. Eu ajudei a organizar um grupo que a gente fazia trabalho nas fábricas para mandar dinheiro para o Vietnã. A gente ia no sábado, no sábado e domingo, pedia, aí arranjava um trabalho, arranjava um dinheirinho e mandava para o Vietnã. Lembro de uma cena, e essa pessoa quer renda homenagem a ele, é um amigo meu, Antônio Carlos de Oliveira Neves, que é uma figura fantástica, morreu, morreu jovem, muito inteligente. Ele é intelectual, bastante frágil, pequenininho, uma figura, assim, extremamente interessante, inteligente. E nós, no trabalho de fábrica, no trabalho voluntário, tinha que carregar uns sacos de fumo. Era interessantíssimo, porque apareciam umas cubanas lá no meio forte, acostumaram a cortar cana e tudo. Elas passavam com aquele saco nas costas, em corrente, e jogavam lá para buscar outro. E Antônio Carlos vinha lá desesperado com um saco que ele não aguentava. E você imagina que os latino-americanos são muito machistas. Então, ser mais fraco que uma mulher, até no país socialista e de comunista, é difícil. Então, a gente vê essas dificuldades. Ele não tinha esse hábito, mas ela já tinha hábito, essa menina. Então, a gente fazia o trabalho voluntário. Aí nós percebemos como a burocracia é pesada. A burocracia é um país muito burocrático. Era muito burocrático, era muito... É um povo muito solidário, seja o ucraniano ou o russo, muito solidário. Há dois, três minutos que a gente conversa com ele, já convida para ir na casa dele, para almoçar, para beber. Normalmente para beber, que era muito comum. Então, o povo... E eu percebi que o povo ucraniano, eu tenho muita vontade de escrever isso, alguma coisa, dessa viagem. Eu acho que o povo mais nacionalista que eu já vi no mundo é o ucraniano. Porque nós somos nacionalistas e definimos o Brasil, o argentino, o argentino, o Chile. Mas o ucraniano, quando ele fala, ele fala da terra, porque tem uma terra negra lá. E eu vi o ucraniano falando da terra e beijar a terra. A única pessoa que beijou a terra depois que eu vi foi o Papa, mas para ir em cada país. Mas eles não, eles falavam da terra, o amor à terra deles é diferente. Tinha um poeta lá que é Tara Chivchenko. Ele sempre falava muito da natureza. Porque nós temos uma noção da natureza, mas o Nordeste, o Amazonas, o Rio Grande do Sul, o Cerrado, nós somos o país. Nós somos a relação só com as pessoas quase, né? Tem, claro, com a natureza. Mas a relação que eles falavam muito era muito importante quando era a terra, a comida. Ali também eu vi uma coisa que me surpreendeu. Quando o gelo vai saindo, a gente fala assim, quando vem o degelo, aí uma pessoa falou comigo, quando o gelo se vai, os ciganos chegam. E em Kiev eu vi chegar um grupo de ciganos, você imagina, com pleno regime socialista, aquela repressão imensa às vezes, vigilância na fronteira, eles estavam vindo da Bulgária ou da Hungria, eles iam, o gelo ia derretendo e eles iam atrás. E eu fiquei curioso, falei, como? Ele falou, não, mas todo ano é assim, eles vêm aqui, olha a sorte, de vez em quando eles prendem um deles, eles pedem dinheiro, eles fazem trabalho em algum lugar. Então, estava chegando o... E aí eu fiquei interessado, ele falou, olha, aqui já teve uma experiência com o Stalin, com os ciganos. Um dia o Stalin resolveu, na coletivização das terras, reuniu os ciganos de todo lugar, de todo acampamento que tinha, levou para uma região, uma imensa fazenda, que ele chamava fazenda coletiva, botou-lhe com as casas, tratou, máquina, equipamento, adubo, enfim, tudo, para o ucraniano começar, para os ciganos começar a produzir coletivamente, com escola, tudo que ele julgava que era necessário, o que aquele povo queria. E os ciganos ficaram ali um tempo. Quando o gelo saiu, eles mataram algumas vacas daquela, pegaram as carnes que tinha, montaram os cavalos e largaram. Quando chegaram lá naquele acampamento que foi feito a fazenda coletiva, para eles não tinha nenhum. Porque o sonho deles não era ser. Então, mesmo o socialismo não teve a capacidade de conviver com essas pessoas e entender o seu mundo. De lá também eu fiz uma viagem, nas férias, com dinheiro que a gente economizava, a gente recebia um pequeno recurso para se alimentar. Às vezes, no final do mês, a gente já tinha gastado tudo. Embora o vietnamita recebesse a metade do que nós recebíamos, eles ainda economizavam, porque eles fizeram um acordo. Nós recebíamos uma quantidade e eles passaram a receber a metade para vir dois vietnamitas. Pois no final do mês, o vietnamita tinha dinheiro e nós, os latino-americanos, já tínhamos gasto tudo. Mas eu fiz uma economia, acabamos indo à Tchecoslováquia, passamos na Polônia, Tchecoslováquia, fomos até a Alemanha. Na Tchecoslováquia, já no posto daquela primavera de Praga, um mês antes dos russos invadirem a Tchecoslováquia, eu reuni com uma pessoa de gente lá, tinha uns brasileiros, tinha muitos brasileiros lá, e uns tchecos que falavam um pouco de russo, enfim, ficamos conversando. E um tcheco falava sempre o seguinte, eu não sei por que eu defendo o socialismo. Na Alemanha, que é capitalista, eu, com um mês de trabalho, compro um carro. Aqui que é socialismo, em que nós, os trabalhadores, somos donos, eu trabalho cinco anos para comprar um carro. Argumentos que a gente, às vezes, nem trata com eles. E fala, aí a Tchecolováquia tinha o desenvolvimento. Então, havia um clamor no meio dos tchecos. Nós fomos para a Alemanha também, passamos lá na Alemanha, vimos a diferença, nós fomos próximo do muro, de um lado e de outro, de fato, mais riqueza de um lado. E os alemães, hoje os Estados Unidos, tem na fronteira com o México, uma imensa, um imenso muro, e ninguém fala muita coisa. Mas, naquela época, falavam daquele muro. A gente foi na beirada do muro e ficava olhando. A gente ainda tentava, ideologicamente, às vezes, defender aquele muro. Porque formava os engenheiros na Alemanha Oriental, formava os engenheiros na Alemanha Oriental, e a Alemanha Ocidental dava um salário maior. Portanto, não tinha que ter preocupação em capacita-los, e, no entanto, recebia o engenheiro médico que fugiu. Então, é ver essa realidade complexa. E aí, uma pessoa falou comigo, dá uma olhada, ele está vendo aquela mulher que está naquele carro bonito? Eu olhei, claro. Olhei para o carro e olhei para a mulher. Ele falou, pois ela é uma prostituta, ela vive de prostituição e ela anda com o seu carro. São coisas que são discurso ideológico, a gente tem muita dificuldade de perceber de como enfrentar. Para tentar voltar ao Brasil, eu estudei lá também, depois, para voltar ao Brasil, eu voltava pela África. E via no avião, lá tinham dois russos, dois ou três que estavam vindo para trabalhar num país da África. E eles diziam muito, eles sempre contavam, os dois conversando um para o outro, não conversando comigo, com o outro, entre na minha frente um pouco, um explicando o que era a Coca-Cola. Porque imagina, um país que já tinha feito satélite subir para todo lado, já mandou Sputnik, com Gagarin, com a Estrelka e a Belka, aquelas cachorras que subiram no espaço, com a Galina Terescova também, que foi no espaço, tudo isso, mas nunca tinha tomado uma Coca-Cola. Quem tinha, um dos dois já tinha ido lá, e já conhecia, falava o que era a Coca-Cola. Mas como é que você pode imaginar uma pessoa descrever o gosto de Coca-Cola? Ninguém descreve o gosto. O gosto é uma coisa difícil. Você pode falar azedo e doce, mas Coca-Cola não é azedo nem doce. Então ele explicando, e o cara, eu percebi que ele queria chegar lá, a primeira coisa que ele queria fazer era tomar Coca-Cola. Aí eu cheguei, fiquei nesse retorno, passei na Argélia, depois em Senegal. Senegal, eu comprei uma máquina de fotografar, talvez seja a primeira fotografia que eu tinha, comprei uma máquina, e quando eu chego no Senegal, e era para ficar um dia lá, eu fui caminhar longe do aeroporto, e longe do lugar que eu ia ficar do hotel. Caminhei, e tinha lá umas mesquitas, as pessoas orando, a gente estranhando, todo aquele mundo diferente do nosso. E na volta eu encontro uma mulher, seria exatamente como uma baiana, a mesma roupa, em volta dela uns cinco, seis crianças, e ela vendendo amendoim. E eu, ingenualmente, falei, vou tirar uma fotografia para levar para o meu país, para mostrar que é parecido com as baianas. E apontei a máquina para o lado dela, eles ficaram tudo de prontidão, olhando assim, fazendo pose. Eu falei, olha que povo, que interessante, eles têm interesse nisso, tem muita solidariedade, muito carinho, é muito bom, fiquei feliz. Tirei umas quatro, cinco fotografias, e quando eu fui sair, eles correram atrás de mim, cobrando, paga dólar, 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 eles queriam receber, porque aquelas poses deles, eles queriam receber, e eu não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. E eu corri, fiquei dentro do aeroporto, fiquei quietinho lá, com medo daquela mulher, e aquelas crianças querendo receber das fotos que eu tirei. E o mundo tem muitas, a gente às vezes se encontra em momentos da complexidade. Eu encontrei Jorge Goulart e Nora Ney, que são pessoas que deveriam ser feitas, o Brasil precisa prestar um dia de homenagem, grande parte da música brasileira, na Europa, é conhecida graças a Jorge Goulart e Nora Ney, que levavam, a levavam na época, eles falavam mulata, essa expressão não é correta, mas hoje em dia, mas com as mulatas era essa expressão que tinha na época, e cantavam samba, a difusão da cultura, graças aos países socialistas, que eram muitos da Europa, e os partidos comunistas da França, da Itália, então eles eram grandes divulgadores da nossa cultura. E o Jorge Goulart esteve lá em Kiev, fazendo as suas apresentações, e lá nesse meio eu vi um punhado daquelas mulheres, que falavam homens, cantores, cantoras e dançarinos, e eu conheci alguns, e uma até meio escandalosa, o pessoal tinha o apelido de Rolinha, e ela de vez em quando batia no corpo, e falava Rolinha é isso aqui, uma coisa assim meio debochada, não é tranquila, mas debochada. Obrigado.